E aí pessoal, como a gente sabe o Brasil venceu a Inglaterra em uma embate, e aqui a gente vai ver alguns comentários argentinos. Primeiro, ok, compreensível, um incômodo em jogar com seleções menores assim quanto o Brasil, e outras seleções sul-americanas jogam com seleção de peso, mas parece ter algo a mais aqui também. Uma certa pendência sobre o Brasil, mesmo com a seleção brasileira em baixa. Com certeza muitos chegaram aqui falando, ah, mas a Argentina é atual campeão mundial. Ok, eu sei, todos nós sabemos, mas parece que eles esqueceram disso, né? Enfim, vamos conferir. A mim, sabe o que me preocupa? Não, esse papelão, me preocupa o papelão que está fazendo a Argentina. Que papelão? E não como jogador, mas o país argentino futebol, em esta fecha de FIFA, com quem estamos jogando, em a seleção campeona do mundo, estados que não estão cheios, Brasil jogou contra o Reino Unido. Brasil jogou contra o Reino Unido. Mas, querido, escúchame, quem vai ver o partido argentino? Inter-Maião. Mas não vai encontrar um solo pedido de esportivo que está. É uma falta de respeito a Escalone, aos jogadores, a todos. Brasil jogou com Inglaterra. Sim. Colômbia, creo que jogou com España. España, sim. Venezuela jogou contra a Itália, em Estados Unidos. E nós com a El Salvador. E nós contra quem? Com Costa Rica. Mañana joga Colombia contra Rumania. Que talvez é um europeu, mas muito mais que El Salvador, que Costa Rica. Chile joga com França. Mirá, Chile, que não clavificou o Mundial. Brasil joga com España. Vamos. E é o único que tem um rival, mais ou menos, como a Argentina. Como vamos? E, vamos. Sim, somos todos españoles, Mañana. Por favor. E o único que tem um rival, mais ou menos, como o que tem a Argentina é o Perú, que joga com República Dominicana. Se há um que vai ganhar, passe o que passe, e o outro vai perder, passe o que passe, isso lhe quita interesse a um partido. Por suposto que é a seleção argentina. E nos interessa o que passe com todos os futbolistas. Isso está fora de discussão. Agora, o marco que acompanhava o partido da seleção argentina, directamente me dava bronca. Porque sinto que não é algo que merezca a seleção que lhe passe isso. Entendo, não estava Messi. Sim, se hubiera estado Messi, havia 40 mil tickets mais vendidos e fora de discussão. Claro. Mas não sientem que é algo que não deveria passar? Não mudava muito. Sim. E dois dias depois, você vê a Brasil jogando com Inglaterra, não? Sim. Claro. E amistosos internacionais muito mais atractivos. Colombia e Londres. Que estes amistosos que, creo que não. Colombia com España. Chile, França. Brasil que vai fora em quarto do Mundial, não? Não sei que conclusão sacará... Escaloni. Pará, e isso é certo, isso é certo, o que marca o Gurí. Porque também vai em paralelo. Está bem, mas aqui pegamos por os amistosos. Mas a copa está cá, hein? Não, mas o Gurí, são... Mas... 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 Mas isso é um debate, Gurí. Não tem nada que ver, digo, os amistosos. Escaloni o disse. O mais interessante dos amistosos, creo eu, mas eu, João, que... Que le dejan alguma... Ou que eles têm que deixar alguma conclusão a Escaloni, Más que nada, porque se vem na Copa América. Um partido como o do outro dia. É difícil sair da conclusão. E eu não sei que conclusão pode chegar a essa cara. Claro. Essa é a... Como avalúas a os jogadores ante um rival de essa categoria? E, sobre todo, Tomi, tenendo a os jogadores tan pouco tempo. Porque não é que Escaloni os tem muitas semanas ao ano. Já chega a Copa América e te mediste com El Salvador e Costa Rica. Ou seja... E vai para trás. Não, por isso. E para trás também. E é a contraposição com outros selecionados sudamericanos que estão tendendo rivales de maior jerarquia. Mas é certo. E também, por isso, o ponemos na mesa, mais além do barrabrabismo do Gurí, que quando chegaste ao momento... Porque era uma crítica que fazíamos todos. Che, a Argentina não joga com europeos. E é um problema. Listo. Jogaste com Itália. Um baile. Jogaste com europeos no Mundial. Les ganaste a todos. Saliste campeão do mundo. É a dizer, também tem que colocar o contraposição, que não significa que se jogas partidos mais importantes vais a ser melhor do que sos. Não, o argumento de porquê não se pode jogar com rivales... Não, isso me parece totalmente insólito. Como se uma argentina, Inglaterra, por exemplo, não vendesse em sponsors o triple que o que vende com El Salvador. É de o mais insólito que eu escuto. Para quem podem servir esses amistosos? Não se deu ainda para cortar a racha do Lautaro. E isso o faria chegar à Copa América com outra confiança. Não passou. Bom, não é 2. Eu não sei se o Gurívio é o amistoso de Brasil. A almendra se olvidou. A almendra se olvidou, não? A almendra se olvidou. Gurí, eu não sei se viste o partido de Brasil. E se a tine de Ávila. E o viste a Hendriki, que entrou desde o banco mientras que te atacou um bicho. E o um mosquito cuidado, né? Em esta época. Hendriki metendo gol desde o banco, dando o triunfo a verde e amarela. Pensando no que vira para San Lorenzo, digo. Sim. Vi o partido entre as duas seleções que fracasaram rotundamente em Catar. Hablo de Brasil e de Inglaterra. E é certo que Hendriki vai ter que venir a jogar aqui ao Pedro Videgain. Pero uma coisa é que o marque Maguire e outra coisa é que o marque România. Vuelve a meter o tema Sudamérica-Europa, te das cuenta, solo se mete ele. Vos decís que é peor para Hendriki que România que Maguire. No, no, no. Maguire é igual na medida, né? Pongamos a outro. Un fanático de los diablos rojos. Pongamos a outro, né? A ver, Dávila, un fanático de los diablos rojos. No, no, no. En esta lamentablemente tiene razón, né? No, pero Harry, es complicado el hombre, né? Pero se tiene fe. Se tiene fe con Hendriki. Ahí en la cancha, en el nuevo asunto. Me parece que el gurí está arreglando el... Sí, hay que ver si viene, Agos. Mejor, Agos. Lo decía tempranito. Si llega a la final del torneo estadual, Palmeiras, va a venir supuestamente con un equipo mix. Flaco López, ojo. Está puro gol, eh? Sí. Si no es Hendriki, es Flaco López. Está bien, ya. Vos en el año pasado te enfrentaste a Palmeiras. Y uno de los problemas, o de los conflictos en realidad, que tenía el DT de Palmeiras, con el hincha, era que no lo ponía Hendrik a jugar. La hinchada pedía a Hendrik de titular. La hinchada pedía a Hendrik de titular. Mira, recuerden que en ese momento Abel también tenía... Nosotros lo elogiábamos y desde el lado de la hinchada de Palmeiras era todo crítica, y sobre todo por el tema de Hendrik. Desde ese lado no podían entender cómo no era titular. Bueno, finalmente cuando ingresó, obviamente que le hizo muchísimos problemas a la defensa de Boca, tal es así que se genera la expulsión de Marcos Rojo, y es un gran jugador. Los movimientos que tienen es muy difícil de agarrarlo, pero bueno, tiene que venir al nuevo basómetro, como diría Gurí, de cualquiera. Tal vez en Brasil es más fácil. En el nuevo basómetro... Están imaginando... Están imaginando... Obrigado.